Certo dia fui levada a um samba diferente Entre a gente da gravata e do plastom Ai, ai, bebida servida em taça Champanhe em vez de cachaça Mesmo assim o samba lá é bom Eu vi muita grão fina bonita Rebolando, sambando, sambando Não sabia que as distintas eram assim Se eu soubesse também como era o ambiente decente Jogava um pano legal por cima de mim Certo dia fui levada a um samba diferente Entre a gente da gravata e do plastom Ai, ai, bebida servida em taça Champanhe em vez de cachaça Mesmo assim o samba lá é bom Eu vi muita grão fina bonita Rebolando, sambando, sambando Não sabia que as distintas eram assim Se soubesse também como era o ambiente decente Jogava um pano legal por cima de mim Eu vi muita grão fina bonita Rebolando, sambando, sambando Não sabia que as distintas eram assim Se eu soubesse também como era o ambiente decente Jogava um pano legal por cima de mim Jogava um pano legal por cima de mim Jogava um pano legal por cima de mim Jogava um pano legal por cima de mim